Se não existir stress, nem existir nenhum jogo desse. Com certeza não. Todos têm que agradecer a Medal of Warna, que foi um dos primeiros jogos de guerra. E até hoje, um dos melhores que eu acho de campanha. Puts, Medal of Warnau é animal, velho. Pra mim, dá de 10 a 0 no code de campanha. Pra mim. E olha que o code é bom. Pra mim, dá de 10 a 0 no code de campanha. E não é aqueles gráficos mega cabulosos, assim. Era gráfico bem antigueira mesmo, velho. Bem GTA. Oh, menos, cara. Mas isso aí você tá elogiando. Então o bagulho é louco. A gente tá falando dos primeiros code, né? Porque o code é uma medalha de honra. Porque agora já tem medalha de honra. Eu tô chegando perto. Oh, velho. Tu tá cruzando é uma montanha, tá subindo um penhaço. Fazendo o quê? Cara, é que eu tô parando pra recuperar a estamina pra ocorrer. Né? Porque aqui no mapa tá tipo como se aí fosse um penhaço. Não, não, não. É reto, é reto, é reto. Eu também tô vendo aqui, mas é reto. Eu só acho que é tipo meio elevado, entendeu? Pô, por que que tipo assim... Comentei, Rabrão. Sobe, voltei. Por que que tipo assim, tem as áreas circuladas que é a safe zone e as riscadas é o quê? As riscadas? Como assim riscadas? Riscada é que você não pode subir lá. É um local que não dá pra passar, saca? Ah, tá. Se for o riscado que eu tô pensando, tu tá falando. Sem medo. Ó, velho, você quase me matou. Tinha um zumbi na minha frente. Ó, perdão. Olha aí, se eu tiver chegando. Não, olha, né? O Nether, tu pode jogar como um monstro. Que bosta, velho. E no H111 também você vai poder jogar como zumbi. Zumbi. Ó, eu acho que eu vou querer zumbi, né? Mas aí. Desculpa a sociedade, fala assim. Desculpa a sociedade, mas... Zumbis são style. Tá, eu tenho que ir pro mercado de novo. Cara, eu tô chequeando. Muito medo. Eu tô no melhor lugar pra lotear, cara. Cara, eu vou passar numa pista. Eu vou passar numa pista. Eu tô num hospital em frente ao mercado. Se eu morrer agora, eu não jogo mais não. Pobre, coitado. Se eu morrer antes de chegar aí, que eu falo. Se eu morrer aí, eu tô feliz. Você vai morrer pra zumbi se você vir que nem doido, correndo. Que merda, estamina. Primeira vez que o Joaquim foi jogar esse aqui, caralho, velho. Ele tem também. Ele jogava aqui no meu PC, cerrando. Ah tá, cerrote. Cerrote. Eu não cerrando no meu CSGO. Ele só joga o modo lá, mó gui. Hoje que eu vi isso, tá lá, velho. O modo competitivo do CSGO é o máximo. Cadê? Isso na gravação vai ficar ótimo. Eu acho que eu dei um filme ideal. Cadê? Nossa, que merda. Não vai colar no seu lado. Caralho. Quem? Você que está assistindo, não deixe o seu irmão mais novo jogar no seu celular. Ele leva embora. Arthur, vai demorar muito pra chegar? Não, cara. Agora minha estamina recuperou. Véi, pra que estamina? Por que que não é igual a MTA? O cara carrega motor nas costas e corre que não cansa. Daniel, eu tô te vendo já, tô certa. Eu também, eu também. Amigo. I believe. I believe. I want you to show me. Eu tenho que ir te buscar ou não? Cara, coloca essa música. I know, I know, I love me. Arthur, eu não quero te buscar porque eu vou perder o lugar. Eu não gravo o lugar, velho. Eu sorri. Cara, ela tá gemendo. Calma aí, vou recuperar a estamina mais um pouquinho que eu vou correndo igual um louco por aí. Não, não, não faça isso, pobre criança do verão. Pobre criança do Haiti. Não, não, não faça isso. Faça uma frase do Game of Thrones. Aqueles zumbis vão me perseguir. Eu tenho certeza. Absurdo. Olha o que é que eu disse. Ah! Os zumbis aqui, quando eles não são muito inteligentes, quer dizer, ou eles são muito inteligentes ou eles são muito burros. Os dois. Porque eles houve traspisado o mínimo possível, mas não conseguem subir no capô de um carro. Nossa! Se fosse um zumbi inspirado. E nem por uma cerca. Se um zumbi fosse inspirado em Guerra Mundial Z, aquilo ali, aquilo ali sim fala muito bem do zumbi. Agora, The Walking Dead, o cara enfia a mão dentro do zumbi, o zumbi cospe dentro da boca dele. Nossa! Que caô! Mesmo o Guerra Mundial Z, os caras que lendo o livro falaram que não tem nada a ver, que é ruim e tal. Não, fala assim, ele não é perfeito. Só que ele chega mais perto. Óbvio. Você não! Ah, ele é zumbi, ele é mento, não faz fazer nada. Daniel, eu tô comendo uma seta laranja e vem pra cima de mim. Vou matar. Estou vendo você, amigo. Estou correndo e tem zumbis me perseguindo. Eu tô vendo um monte, velho. Caraca, eu vou agachar aqui, viu? Tu tá vindo pra cá? Não, não vem não! Amigo, tá muito escuro. Liga a lanterna, amigo. Só pra eu te ver. Aí, TV. Corre comigo. Corre comigo. No 3im, daí cruzilhada pra Belém. Vem. Chama o bom. Caramba. Tira essa lanterna, meu filho. Falei só naquela hora pra eu te ver. Como é que tira? F, F. F. Nunca jogou CS na vida. Já, só aqui, né? Chega comigo, chega comigo. Agachado no control. Cara, você tá correndo, você não tá no control. Você não tá, você tá me sacando. Vem, 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 vem. Vou me esperar ficar de dia e eu tô morrendo de sede. Por que que eu fiz sede lá? Cara, eu tenho um bandagem, você quer beber minha bandagem? Você não tem coisa mesmo? Não, eu comi, eu tava morrendo. Aceita. Como é que eu aceito, cara? Aperta N em mim, aperta N em mim. Use bandagens. Eu vou usar bandagens você. Não, cara. Aperta N em mim, aperta N em mim agora. Apertei. Boa, garotinho. Tá aprendendo. Accept? Cara, pra que uma pedra? Sei lá, joga no lixo. O que que eu faço com isso? Acerto? Pronto, te dei esses itens aí. Me lembra Rabu. E meu infestation saiu. Legal, né, cara? Agora eu só volto quando tiver de manhã. Vai jogando aí. Se tu tiver com muita vida, muita fome. Tô não, tô de vez aqui. Vai falando aí. Quando tiver de boa, eu entro. Noite miserável, eu só tenho uma bala. Não, não gasta. Não usa essa arma, por favor. Não usa, não usa. Então vou selecionar a lanteia. Apagada, por favor. Pra tu bater no zumbi, faz um negócio. Aperta C, mira na cabeça, vai batendo. Não é mirar, tipo, vai certinho não. Tu aumenta um pouco mais pra frente o mouse. Sobe um pouco o mouse. depois apertar C de novo pra tu ver se vai ver um zumbi dos lados. E se vir, corre, faz manhã nada. Só corre que uma vez vão parar de seguir. Daniel, eu só acho assim que tá amanhecendo, vai entrando. Não, quando já tiver, já, tipo, tá tipo assim, quatro horas da manhã. Seis horas da manhã, sete, que já dá pra ver alguma coisa, tu fala. Não, aí você quer, né? Aí você quer. Eu acho que tá pegando o som da gritadeira que tá tendo aqui na rua. E eu acho que é por causa de algum jogo da Copa. Por que as pessoas gostam de Copa? Queria saber. Cara, essa gameplay vai ficar boa porque já gravamos muita coisa. A gente, tipo, vai ter vídeo pra uma semana, eu acho. A gente vai cortando de sete em sete, oito em oito, vai dar uma semana de vídeo fácil. É bom que a gente já vai ter, pode preparar conteúdo pra outra semana. Isso é ótimo. Mas vamos gravando aí, até o PC aguentar. É, eu devia parar, eu vou parar de gravar agora.